Olá Marilene Sérgio Conceição e Tomás Tuchel devolveram-se numa acesa troca de palavras no Futebol Clube do Porto revelamos agora o que disseram De que isto é falta? Isto não é falta em ladunem rum? Também queres mandar nos árbitros? Tu tens a mania que mandas nesta c*** toda Estás a falar para mim? Ou há que ou não sou aos outros? Tu como e que falas para Xinho Pianinho Eu falo para ti como eu quiser O anáudou caralho O anáudou caralho A eliminatou reata 2-1 Perdeste a mesma que veres Resolva esta medalha fora?